Agora creio que já vai fazer, já vai fazer voo já Já vai o helicóptero, rapaz, o comandante já tá subindo, vai voar agora Vai subir Olha lá, já ligou O helicóptero da polícia militar fazendo resgate de um homem Que sofreu um acidente de moto aqui na marginal do Tietê É, bairro do Limão E a polícia militar veio fazer o resgate Olha lá o helicóptero É, bairro do Limão Ali é o rio Tietê Olha lá o rio Tietê O helicóptero marginal Que tá tudo parado a marginal O trânsito tá terrível Vai subir É o helicóptero fazendo resgate de um homem Que sofreu um acidente de moto aqui na marginal do Tietê Eu tô aqui em cima da ponte do Limão E aí é o resgate do meu rapaz Tava justamente naquela moto ali, ó E aqui tá tudo parado a marginal Agora vai liberar Tchau